Eita, mas eu vou perder o jogo hoje, tô cansado. Jogão hoje, União Rodelense e Barra Parra Chil. Eu não vou não, tô cansado. Menino, se liga na TV Rodela que ele vai transmitir ao vivo. Eu me gostei lá em casa, ó. É pra ele, Cicinho, gol! Gol! Que golaço! Cicinho! 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 Cicinho!